Tainá Russo, de 27 anos, estava grávida de dois meses quando desapareceu no dia 29 de abril após ir para a casa do namorado, Matheus Alecrim, que não aceitava a gravidez. Fala, galera! Seja bem-vindos a mais uma Noite Sombria. Eu sou a Bárbara e se você gosta de casos criminais e não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, me siga também lá nas minhas redes sociais. Mas quero lembrar aqui que esse caso que eu vou contar para vocês é um caso recente e ainda faltam algumas coisas a serem esclarecidas. Se tiver atualizações sobre os fatos, eu venho deixar fixado aqui nos comentários. Então, vamos lá para o vídeo. Tainá Krisna Russo, de 27 anos, morava em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, com seus três filhos no mesmo quintal de sua mãe, Elaine de Ângelo, descrita como mulher responsável e muito apegada à família. Tainá trabalhava como vendedora em uma loja de roupas na região do Brás, em São Paulo, onde sua cunhada é gerente. Com três filhos, uma menina de oito anos e dois meninos, um de três e outro de dois anos, de dois relacionamentos diferentes. Tainá estava grávida na época de quase três meses do namorado. Ela mantinha a guarda compartilhada com os pais das crianças, com quem ela mantinha um bom relacionamento. Então, de 15 em 15 dias, o pai dos pequenos iam buscá-los para passar o fim de semana com eles. Tainá namorava com Mateus Alecrim, de 25 anos, há 10 meses. Eles se conheceram enquanto ela trabalhava, pois o homem passava na loja vendendo alguns queijos e doces. Os dois começaram a conversar e foi aí que eles se apaixonaram. No fim de semana em que os filhos de Tainá estavam com os pais, Mateus sempre a buscava para passar esses dias em sua residência, na zona norte de São Paulo. No domingo à noite, quando o homem não a levava em casa, ele a deixava na estação para que Tainá pegasse o trem. Até então, parecia tudo bem na relação dos dois, até que a Tainá começou a descobrir algumas traições de Mateus, o que começou a gerar várias brigas entre o casal. Tentando se justificar sobre a falta de lealdade, Mateus dizia para a namorada que era viciado em sexo e por isso ele vinha a traí-la. De alguma forma, o homem conseguiu convencer a mulher a seguir adiante com o relacionamento. De vez em quando, a jovem aparecia em casa com algumas mordidas e, ao ser questionada pela mãe, a moça dizia que era o namorado brincando. Após um tempo, a Tainá descobriu que estava grávida e, quando foi contar a grande novidade para o companheiro, ele não aceitou muito bem e pediu para a moça tirar a criança. O rapaz, que já tinha uma filha de cinco anos de outro relacionamento, dizia que não queria ter mais filhos. Tainá não aceitou aquela proposta horrível que o homem fez e levou a sua gravidez adiante. Depois de um tempo, o rapaz parecia ter aceitado a ideia de ser pai novamente, porém, ele sempre tentava convencer a Tainá a tirar a vida do bebê, que era uma menina, antes mesmo dela nascer. Quando a mãe de Tainá conheceu o genro, ela já sentia que não deveria confiar nele. Na sexta-feira, dia 28 de abril de 2023, Matheus foi até a casa de Tainá buscá-la para passar o fim de semana em sua casa. Já na residência, os dois teriam discutido, pois a Tainá teria descoberto outra traição. No sábado, dia 29, como era o aniversário da sua mãe, a Tainá decidiu voltar para casa para almoçar e comemorar com ela esse dia tão especial. No caminho, a moça mandou uma mensagem para a mãe perguntando se a mesma preferia almoçar no shopping ou se ela poderia levar algo para a mãe comer em casa. Como a Elane demorou para responder, a filha passou em um restaurante de fast food e levou o lanche que a Elane mais gostava, o sanduíche Big Mac. Sua mãe ficou muito agradecida, pois era o lanche que ela mais gostava. Mais tarde, Tainá começou a perder uma quantidade de sangue e como aquilo não era normal, ela avisou o seu namorado o que estava acontecendo. O mesmo foi buscá-la para levá-la até um hospital. Antes disso, Tainá havia confidenciado a uma amiga que se o Matheus fosse até a casa dela, ela não deixaria entrar. Mas como a mulher estava passando mal, ela cedeu em ir com ele para o hospital. Mal sabia Elane que aquela era a última vez que ela viria sua filha. Na verdade, Matheus não levou a moça para o hospital, e sim para sua casa. Elane chegou a mandar mensagens para a filha perguntando se ela estava bem. A moça respondeu que sim, que ela não teria ido ao hospital, mas que se voltasse o sangramento, ela iria na emergência. Na segunda-feira, feriado do dia 1º de maio, a moça teria enviado mensagens para a mãe, pedindo que ela ficasse com os filhos, para que ela passasse mais um dia na casa do namorado. Elane teria respondido que não poderia ficar com eles, porque já que tomava remédios para depressão, ela tinha medo de não acordar cedo no dia seguinte para levá-los à escola. Porém, a Tainá começou a insistir bastante, o que não era comum, pois sabia que sua mãe não gostava que ficasse pedindo a mesma coisa repetidamente. Outra coisa que chamou a atenção da Elane foi que a filha também chegou a mandar mensagens para o pai dos filhos, para que ele ficasse com eles. O homem então aceitou ficar com as crianças. Mais tarde, após a meia-noite, a Elane estava achando bem estranho, pois a filha ainda não havia chegado em casa. Ela tentou ligar para a Tainá, mas o celular dela estava dando desligado. A mãe achou que a filha poderia ter desligado o celular, porque não queria voltar para casa. Sem saber do que estaria por vir, a Elane passou a noite toda acordada e no dia seguinte ela retornou ligar para a Tainá, mas sem sucesso. Então, ela decidiu ligar para a Nora e perguntar se a moça teria aparecido no trabalho. A mulher respondeu que não, que a Tainá não teria aparecido por lá. Sem saber o número do Matheus, a mulher começou a perguntar para algumas pessoas se eles tinham o número do rapaz, até que ela conseguiu. Elane rapidamente ligou para o homem por volta das meio-dia e vinte e perguntou para ele onde estaria a sua filha. Matheus ficou um tempo em silêncio e só depois respondeu que ele precisou buscar a filha no hospital e a Tainá teria ido embora para a casa de Uber. Ele chegou a falar com ela enquanto estava no veículo e só depois percebeu que o celular da moça estava desligado, mas achou que ela queria ficar um tempo quieta naquele instante e não se preocupou. A Elane disse para o rapaz que ia na delegacia, mas o mesmo disse para ela esperar porque queria ir junto. Porém, a mulher já estava bastante preocupada e decidiu ir logo registrar o desaparecimento com a presença do seu filho mais novo. Mais tarde, Elane e o filho foram até a casa do Matheus. Ele mostrou mensagens que a Tainá teria enviado para ele dentro do Uber. Aí, Elane teve a certeza que quem teria enviado aquelas mensagens não seria de fato a Tainá, e sim alguém se passando por ela. Matheus contou a versão que saiu de casa para ir buscar a filha no hospital por volta das oito da noite e a moça teria ficado tomando banho. Disse que chegou em casa por volta das vinte e três horas e teria mandado mensagem para a Tainá. Porém, o celular dela já estava dando desligado. Mas sendo questionado pela mãe da mulher sobre esse tempo todo que ele levou para chegar em casa, Matheus entrou em contradições várias vezes. Além disso, o homem disse que a namorada poderia ter sumido por conta própria, já que ela contou para ele que sua família estava querendo mandá-la embora com seus filhos. E só depois da Elane revelar para o Matheus que já tinha ido na delegacia, o homem contou que Tainá estava perdendo muito sangue. A polícia chegou a acolher depoimentos de pessoas próximas e enquanto Matheus era ouvido, uma amiga de Tainá teria falado para a Elane que o homem tinha feito quatro abortos em outras namoradas, que inclusive a mãe da filha dele faz tratamento psicológico por conta disso. Ao ser confrontado, Matheus confessou que fez apenas dois abortos porque não queria ter mais filhos e que não usava preservativos porque tinha sensibilidade de usá-los. Matheus continuava depondo quando os agentes descobriram através de câmeras de monitoramento que ele teria ido de carro na madrugada do dia 30 para o dia 1º para Maniporã, por volta das 1h10 da manhã e permaneceu no local que era uma área de mata até as 2h50. A todo momento, o homem se mantinha calmo, mas dava versões diferentes sobre o que realmente teria acontecido. Os investigadores perguntaram se poderia fazer uma perícia na casa dele com Luminol. O homem negou o pedido e disse que a perícia poderia sujar a sua casa. A partir daí, Matheus ficou sendo o principal e único suspeito do desaparecimento, tendo a sua prisão temporária de 5 dias decretada naquele exato momento, sendo mudada posteriormente para 30 dias. A polícia chegou a realizar uma perícia na casa do investigado e detectaram que a casa havia sido lavada em cômodos específicos com muito cloro, querosene e água sanitária. Na casa, não havia nenhuma lixeira. Foi encontrada apenas uma gota de sangue e foi encaminhada para exames. A polícia pediu a quebra de sigilo telefônico, mas ainda aguarda o resultado. A polícia chegou a fazer buscas na área de mata em que o investigado ficou por mais de uma hora, com a ajuda dos bombeiros e cães farejadores. O tênis e a roupa da jovem foram usados para guiar os cães na área, na beira da rodovia da cidade de Maniporã, no interior de São Paulo. Na área das buscas, existe um rio que dificultou um pouco na procura e nada foi encontrado. A polícia já trata o desaparecimento da Tainá como um caso suspeito de feminicídio. A Elaine, mãe da Tainá, diz não ter muitas esperanças de encontrar a filha viva, mas que espera encontrar a filha para poder dar um lugar digno a ela. Ela também diz que sempre irá contar a história da filha para que outras mulheres não venham a passar por essa situação. Daqui a um tempo, o suspeito irá ser solto e ela quer alertar as mulheres para que não caiam na lábia dele. Em uma postagem que a mãe da Tainá fez no Facebook, diz A depressão que a Elaine já tinha piorou quando ela perdeu a mãe há um pouco mais de um ano e o irmão há alguns meses. Agora ela vive com a incerteza de onde a filha possa estar. Bom, galera, esse foi o vídeo. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre o caso. Se alguém tiver alguma informação, entre em contato com as autoridades. Um beijo e até o próximo Noite Sombria.